Só vou tomar minha água aqui. Água de cocô. Errado? Não correto. Não correto. Água de cocô. Água de cocô. De cocô. Água de cocô. Não é de cocô. Água de cocô. Olá, pessoal. Olá, bem-vindos ao meu canal. Esse é Leica do Brasil. Esse é o Josh do Indiana. Então, hoje, nós vamos falar com vocês sobre mispronouncing palavras em português e colocando vocês em perigo. Não, estou brincando. Não perigo, mas pode ser uma situação muito engraçada. Especialmente se você é um beginner e você está falando com qualquer pessoa brasileira. Bem, não seja o bullying. O bullying. O bullying. O bullying. Então, vamos ver os 10 mais comuns mistakes que vocês estão fazendo quando vocês falam português. Mas não se preocupe. Nós vamos entender. E nós prometemos que não vamos rir. Ou vamos tentar o nosso melhor. Eu vou rir muito. Mas antes de começar a entrar nessas palavras, inscreva-se para este canal para que possamos trazer conteúdo para vocês todos. E aí, o Josh continua de volta aqui. Então, vocês também podem aprender o inglês se vocês são brasileiros no meu canal. E aí, o que é isso? Então, Josh, nós temos uma lista no WhatsApp agora. Então, vamos passar por essas palavras. E a primeira, a primeira, é... You have to be very nasal. Pum. Pum. Pow. Yeah. Pow. Which means stick or it's slang for a private part on a mail. So, be careful when you ask your friends, eu quero... Pow. Be careful when you say that. Very careful. Next one. Agua de coco. I guess this is the second most common mistake because a lot of you guys come to Rio de Janeiro and you're going to order one of those, not my glass, but the real thing. Agua de coco. 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 No, not agua de coco. Wait, Josh, wait. Let's say again. Coco. 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 It's still sounding like a little shit. Coco is the poop and then coco is coconut. So... Sounds very similar. Be careful when you say that. Say again, Josh. Coco. 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 Sharp old at the end. Coco. Coco. No! Izelf is saying Coco. Água de coco. Água de coco. 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 Ah, sim. And then cocô Yeah, the cocô The two similar sounds Cocô Is poop You have to go like oh With the accent, the circunflex accent No, no, cocô Não queremos cocô No, we don't want Copy that You too, guys Don't do that Okay, so next word is What's the next one, Josh? Caca Yeah, so don't say that Caca Because caca I forgot the name now in English It's the thing from the nose Oh, a booger How do you say it? Booger Like a booger Picking booger Booger, booger It's a booger 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 It's a booger There we go Yeah, so don't say caca Caca So the strongest syllable is the last one Caca Caca No caca Yeah, no caca That's a booger No caca Unless caca has a caca So, Josh What is caca? Slang for It's a booger in Portuguese No, no caca is a booger Caca It's like a nickname And there's also a soccer player called caca You guys can search I just know the soccer player I don't know the See? It could go for Carolina, Katia, Camila Caca Other caca in the world Like a nickname Yeah, the nickname Okay, next one Pode, por favor, ligar para o seu país? País Can you please call to your country? Yeah Bleh Okay, sometimes you guys want to say parents and you say country instead of saying parents How do you say parents, Josh? País 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 País, desculpa País 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 No parentes That's another mistake No, that's a false cognate Parentes are relatives País No, país is country País 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 Isso, yes País País When you give the accent to the E, it becomes country País 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 Ok, next word. Avô. Você vai? Where are you going? I heard eu vou. I heard I go. Eu vou. Avô. Be careful when you pronounce grandfather and when you say I go. I go. Eu vou. Avô. Avô. Grandfather. Avô. Eu vou. Eu vou. I go. Avô. 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 E avô? Grandfather. Eu vou. Eu vou viajar do... Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Points for you. Next one. Next one. Olho. 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 Okay, that's a very common mistake too when you guys are learning. So, instead of saying olho, you say olho. Olho. Olho means oil. Yes, oil. Like olive oil. Olive oil. Olho. Olive oil. Olho. 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 Olho means I. So, say for me, oil. Olho. 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 It's like... Olho. 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 Yeah, yeah. And then say I. Olho. Olho. Very good. Next one. Perigoso. 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 So, what's wrong with saying perigoso? Perigoso. Perigoso means dangerous, right? Yeah. Dangerous. And then you're thinking of perigoso, which means lazy. Preguiçoso. Preguiçoso. Sim, preguiçoso. Ah, preguiçoso. 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 Lazy. Perigoso. Dangerous. 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 You eat all of it at once. Yeah, it's very... Okay, so, what's the next one? The next word... Impossível. Impossessível. Impossessível? No, possessivo is possessive. Impossessível, I don't know what's that. Impossessível. So, impulsivo. Impossível. And impossível. And impossível. It sounds the same. They sound the same. The untrained ear sounds the same. So, one is more like a U sound. Impul with an L. Impulsivo, which is impulsive. And the other, it's impossible. It's more like an O sound. Impo... Po... O... Impossível. Impulsivo. 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 Do we have any words left for this video? Yes, yes, yes. Impulsivo. 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 feia. É esse lh som com o português. É similar a um double l som em espanhol, mas é um ja. Sim, sim, como milha, milha, milha. Sim, milha. Mal e mãe. Mal. Mal e mãe. Eu acho que nós trabalhamos com esse exercício o outro dia. Eu chamo minha mão. Eu liguei para minha mãe. Mal. Não é engraçado? É engraçado. Então, muito cuidado quando você pronuncia mão, e quando você pronuncia mão, mãe, mãe. É muito mais fácil. Você está aqui. Do você feel? Eu acho que eu tenho um cold. É assim. E aí, mãe. Mão, mãe. É assim. Mão. Você sabe quando você faz zing? Oh, sim. Like you're doing the That's the ending of mão. Yeah, the meditation when you're doing your meditations or yoga or something. Yeah. Yeah. Mão. And you have both hands here. Mão. Sorry. Mão. Mão. That's 10 words that a lot of English speakers we have problems with. There's probably more. If you guys know of more, like and subscribe to Lekha's channel. Yeah, comment here. So Josh can try to pronounce them. Yeah. So I can be the guinea pig for this and mess it up. But no, that's awesome. Thanks, Lekha, for the help. Bye, guys. Subscribe here. Don't forget to give us a thumbs up so we can keep bringing more interesting stuff for you or funny things. Anywhere with us. More comment. Thank you. Bye, Josh. Thank you. Home. 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 Home.